Então, muito boa tarde a todos. Depois desses dias todos agora de chuva, vamos dar uma volta no quarteirão. Vamos até ali, no pontal de Itapoma. Eu e a família. Vamos nos acompanhar a essa andada. Vamos lá! Música Então é isso, gente. Chegando aqui no pontal de Itapoma. Vamos dar uma entradinha agora lá. Vamos lá? Bora! Pontal de Itapoma. Pontal de Itapoma. É você e eu. É você e eu. Música Buche do Canetra, valorizando esta paisagem que agora vocês estão vendo. Estamos aqui no Mirante de Itapuama, que temos aqui no Cabo de Santo Agostinho. As praias que vêm do Paiva a Suape. Lindo! Beijo! A nossa natureza que é, lá no fundo, está ali ó, vários esportes, surf, bodyboard. Isto não tem palavras para descrever. Está aqui. Onde vocês estão vendo é Itapuama. Lá no final, magnífico esta praia. Eu, como portuguesa e com muitos estrangeiros que vêm, turistas, admiram-se. Eu apaixonei-me há 17 anos por estas belezas. E é isso que a gente valoriza. Está aqui o nosso turismo. Nossas belezas. Do Cabo de Santo Agostinho. Buche do Canetra. Então é isso, senhores. Para finalizar, Buche do Canetra mostrando esta beleza aqui, olha, do Cabo de Santo Agostinho. Eu me chamo Gustavo Oliveira. Eu me falo da Oliveira. Deixamos esta sexta-feira, final de tarde, para vocês. Obrigado a tudo. Adeus, gente. Tchau, meninas. Tchau! Tchau, meninas. Tchau, meninas.